O primeiro jogo da final do feminino aconteceu no sábado, direto de São Paulo. A de Centro Olímpico e Santos fizeram um jogo bem igual. As meninas da vila saíram na frente, mas tomaram a virada. 2 a 1 para o time da casa. E vantagem do empate para o Centro Olímpico no jogo de volta. Veja então os melhores momentos. Aperto. Olha o chute. Vivi cai para fazer a defesa. Está aí a cara, hein? Bola para o meio. Saiu a Vivi. Olha a bola. GOOOOOOOL! É do Santos Futebol Clube. Aos 31 minutos, primeiro tempo, levantamento feito pela Karen. E o gol dela, Gabi. Número 10 na camisa. Ela é 10. Gabi abre o placar. Aqui em São Paulo, agora. O Santos tem um. E o Centro Olímpico não tem nada. A número 3. Que sempre está por ali a Dani. Mesmo assim conseguiu sair. Olha o chute para o gol. Que bola, hein? Que bola. Passou, foi para fora. Mas, amigo, que bola venenosa. Daí a bola direto para o gol. Andai Assuntaque. Passou a Luana. Bateu o Giovana. GOOOOOOOL! É do Centro Olímpico. O nome dela é Giovana. Tem o número 2. Estampado na camisa. Empata o jogo aqui na Vila Guaranê. Uma cobrança de falta muito bem executada no ângulo. Agora, o Santos tem um. E o AD Centro Olímpico empatou. E também tem um. Em São Paulo, Ivo Magaldi. Em Iberaba, Minas Gerais, Luiz Carlos e Wagner. Olha esta bola na trave. Que bola! Gol do Centro Olímpico. Uma bola de fora da área no ângulo, é isso? E comemora muito. Que golaço da Cacau, Fabrine. A bola bateu naquela trave que segura a rede, né? Olha lá. Dentro do gol. Que golaço. Joga para trás com Giovana. Olha o lançamento da Giovana. Que lindo lance! Pra fora a bola da Glaucia. Ela tirou a Andréia com a cabeça, né? E depois, pra finalizar, tava muito fácil. Por isso, ela colocou por cima, tá aí. E olha o Santos. Chegando ao campo de ataque. Aqui, a Eriquinha. Acabou de entrar. Invadiu. Chutou pro gol. A bola passou. Olha, quase entrou, hein? O chute saiu mascado ali, prensado. Foi passando por todo mundo. Até a zaga tirar. Vamos chegando a 48 minutos. Vai terminar o jogo. Terminou. A pita, Catiúcia da Mota Lima. E termina aqui. A de Centro Olímpico ganhou o do Santos por 2 a 1. Parabéns pela sua atuação hoje, né? E agora lá, você acha que vai ser mais difícil? É, jogar com o Santos todo jogo é difícil. Mas a gente vai tentar ganhar aí. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Quero aproveitar e mandar um beijo pro meu pai e pra minha família toda. A gente fez o dever de casa, que era ganhar em casa, né? Mas na Vila vai ter outra batalha. Muito mais dura. Porque o time do Santos tem muita qualidade. E em casa, difícil. A gente tem que trabalhar essa semana. Comemorar hoje, né? Hoje e amanhã. E segunda-feira já começar a trabalhar duro pra poder vencer o Santos. Competente treinador, treinador de Arthur Elias, da equipe do Centro Olímpico. Nós podemos dizer hoje, Arthur, independente até da nossa opinião, foi uma das melhores atuações da equipe dirigida por você. Pelo menos no segundo tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que ter uma performance como a gente teve hoje contra uma equipe do Santos, que vem há longo tempo aí, um trabalho muito bem realizado. Grandes atletas do outro lado, mais experientes até da nossa equipe. Com a vantagem, né? De jogar por dois empates, a gente conseguir reverter isso. E principalmente, não só o resultado, mas a atuação da equipe, né? Isso deixa a gente, primeiro, gratificado, porque é um esforço muito grande, um trabalho fantástico que está sendo realizado, uma dedicação imensa de todos os atletas, comissão técnica, enfim. Eu acredito que um campeonato se ganha com um grupo. E esse grupo tem sido surpreendente pro lado positivo, fantástico. E a gente vai na Vila agora buscar esse título, vamos lutar muito. O outro jogo da final está marcado para o próximo sábado, às 10 da manhã, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Próximo sábado, 29 de outubro, 10 da manhã, Santos e Centro Olímpico. Aqui na Rede Vida, o Canal da Família, ao vivo.